Fala pessoal, seja bem vindo ao canal Conquista Broqueada E hoje temos aqui mais um guia de atualização de 1000 para 2000G Esse jogo aqui que é o Ice Line Esse jogo tá custando 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Desert Water Games e Hyper Beam Games E vai levar mais ou menos aí uns 5 minutos para os próximos 1000G, tá? Então aqui a gente vai continuar da onde parou Temos que passar aí mais 5 níveis, tá? Então iniciando aqui, já toma cuidado aí com os bichos Mata os dois aí de primeiro Agora a gente vai aqui do outro lado Toma cuidado aí com os tiros A gente vai voltar Pelo mesmo lugar Temos que dar essa volta aqui E agora aqui Passando aí já vai te dar a sua primeira conquista, tá? E aqui já tem um nível um pouquinho mais chatinho Presta atenção aí Que vocês tem que subir A gente vem aqui embaixo primeiro Agora vamos subir aqui fazendo tipo uma escadinha E agora vamos descer fazendo também uma escadinha Se caso ficar muito rápido aí Vocês podem reduzir a velocidade do vídeo, tá? Agora vamos fazer a última escadinha aqui Tá tudo bem? Com isso aí você vai passar mais um E daí mais uma conquista Cuidado sempre Para vocês não passarem demais, tá? Da onde tem que ir Muito bem Passamos mais um aí Vai te dar aí outra conquista Toma cuidado com isso aqui agora Porque tem um inimigo E além disso tem os tiros também Pega o time certinho aí Agora a gente passa dentro do gelo Muito bem Agora só falta só mais um nível Esse aqui é o último Para a gente liberar a nossa última conquista Toma cuidado aí com o tiro E aí E aí E aí É só tomar cuidado aqui com os tidos finais. Muito bem. E passando esse último nível aí, você vai conseguir aí seus 1000G extra. E vai ter os 2000Gzão. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto e até a próxima.